Meu Deus, gente! Eu tava jogando bola e eu vi uma caneta de pedrinho, ele falou que ia chamar os amiguinhos dele pra me bater. Mas aí eu corri, 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 até que eu tropecei numa pedra e acordei aqui. Ele falou assim, se o tubinho aqui ficar falando que eu tomei a caneta, ele vai chamar os amiguinhos dele, o Boninho, o Chiquinho e o Foxinho. E aí eu não gosto muito deles não, porque eles ficam dando susto e falam pra eu comer espetinho de gato. Olha, olha o Boninho, olha que bonito. O Lopo me deu um susto, ele se gué-gué. Gente, se eu ficar vivo... Olha o Chiquinho, o Chiquinho, o Chiquinho, o Chiquinho. Meu Deus do céu, é o Chiquinho. É o Chiquinho mesmo! Meu Deus, eu vou dizer de uma coisa. Se eu ficar acordado, eu vou, porque ele pode me assustar. Mas se eu ficar dormindo, ele vai matar o mesmo jeito. E eu falei assim, eu vou chupar duas mangas e... Eu vou morrer, se alguém souber onde que eu tô, eu te dou um chiquinho e comentar aí embaixo que o que é que eu tô. Por favor, por favor, alguém me fale, porque eu... Olha o Boninho! Boninho, tu não me engana, Boninho. Boninho, ótimo, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se alguém souber onde que eu tô, meu Deus, me fale. Por quê? Por quê? Sabe o que que eu vou dar? Um grifo de card de um real. Pronto! Só tem como comprar o pirulito. Só comenta, tá? E hashtag, fica em casa. Porque a quarentena e o corona tô matando. Olha os negativos de pote de poeira. Viu? Se esse vídeo for postado, eu quero dizer uma coisa. O coronavírus vai acabar um dia. Isso eu vou falhar. Porque se eu me decontor, se eu olhar uma porta e não olhar pra outra, eu morro. Se eu ficar olhando pras duas, eu fico vendo. Porque o olho é que eu tô olhando ali, então. Eu tenho que ter três olhos. Mas como eu tenho um, eu mando, o Boninho, eu tô com medo, gente. Sériamente, eu ficar dando eco. Eco, 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 eco. Porque eu tô e vou morrer, eu acho. Porque, olha, eu vou dizer uma piada. Antes de eu ficar aqui bugando o jogo. Não, 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 não é jogo, não. Mentira, é, 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 é vida real, ué. Aí, o que eu fiz? Eu falo de mudar a piada pra vocês. Eu, uma vez, um peitinho que não tinha bunda. E quando ele foi peidar, ele explodiu. Bum! E aí, nasceu, ó, 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 ó. Já é, Boninho! Ô, Boninhozinho, por favor, assim, o Boninho tá longinho de mim. Ô, Boninho, só me diga uma coisa. Tem uma coisa de outra piada. Comenta embaixo. Quanto, já existe o Chiquinho? O Chiquinho tá ali, ó. Em, sei lá, ba, um, te. Sei lá, bralé. Celebrar ali, ó, ali, ó. Ali em cima, ali no vídeo, tá vendo? Ali, ó. Tem o rosa, tem o marrom e tem ele ali, ó. Que é o, que é o, que é o, que é o Dudu. Dudu? Dudu morreu. Não me lembro dele. Ele, ele é um amiguinho. Ele falava, ele falava assim. O, como é que ele fala o nome? Eu tinha medo de fantagem. Ó, Boninho! Moço. Aí, aí eu falei assim. Vou jogar Free Fire. Mas, aí. Apagou tudo da luz. Eu fechei o olho e tô aqui. Eu pensei. Ele falou, eu pensei que era mentira. Ele falou. Eu duvido ficar aqui até 4 horas da manhã. E eu falei assim. Mano, você tá mentindo. Ó, Chiquinho. Chiquinho, como? Jogado de Free Fire. Mas, eu te digo uma coisa. Se eu. Fosse. Um Chiquinho. Eu dava um pão em todo mundo. Eu pegava um cacetete ali. E põe. Eu não ia buscar que ele ia contar pra vocês. Essa que foi até copyright. Eu gosto de comer um pouco de uma beija. Eu gosto de comer um pouco de uma beija. Uma beija. Uma beija. Uma beija. Eu nem sei. Acabou, meu Deus. Eu tô nem escuro. Ali me socuda. Ali me socuda. Ali me socuda. Ali ó, ali o Didinho, o Didinho, não mata não Didinho Didinho, vai embora Didinho, vai embora Didinho Oh Didinho, tá dando ru, Didinho Oh Didinho, Didinho se me dá assunto Didinho Eu prometo que não vou pagar um real Eu prometo que eu não vou roubar pau Ai Didinho, minha filha da vida Ai Didinho